Não tem crédito pelo banco para financiar a compra de um carro? Eu tenho a solução ideal para você! Aqui na GTB Auto de Matosinhos, você pode comprar o seu carro usando o sistema direto com a loja. Não é necessário ter o título de residência, só basta o seu passaporte, habilitação e entre outros documentos sem análise de crédito. Com apenas uma entrada, o restante nós parcelamos em até 48 vezes, minha gente. O grupo GTB Auto está localizado na bela cidade de Matosinhos. Venha nos visitar e nós realizaremos o seu sonho. Corre pra cá!